Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Rola pra Copa 13 Salve monstro Mão pra cima Tá ligado o mic, dá um salve na galera aí de casa E aí rapaziada, salve salve aí Boa noite pra geral, entendeu Boa segunda-feira pra todo mundo aí Que tá assistindo a gente, acompanhando Compartilha pra geral aí que o bagulho vai ser doido Entendeu, a vacina aí já tá aí aprovada Nós já tá esperando essa porra chegar agora De um a oito, fala mesmo Dois Cola pra cá Nossa senhora Essa promete hein WM Chambra papai, chambra Sangue bom Decisão mano O bagulho vai ser daquela forma Primeira batalha da noite 13 Versus É bate e volta É bate e volta 4222, demorou? Versus WM Quem começa? WM começa Aê familiar Na humildade mesmo Agora é hora de vocês participarem Tanto as pessoas que estão de casa Quanto vocês que estão aqui presentes Na nossa garagem maluca Chega comigo Eu quero ver Eu quero ver DJ do França Eu quero ver Eu quero ver Pra poder fazer meu free Que eu sou tipo um avalanche Uma gota Veio um deslige Pra poder vir afundando Com a vida aqui do Drizzy E vou seguir fazendo a rima Espero que não brise Que batalha com tu Prefiro ouvir o set do Greasy Ei, então escuta E por favor só força Já que você é avalanche Eu sou acostumado com essas coisas Tipo o homem das neves Abominável Cê sabe que eu sou um monstro Na jala indomável Falou tanto de coisa De folha Né sua escolha Eu quero a vitória Eu não sou ninja Pra pegar folha Cê sabe que é verdade Parceiro não é deboche Hoje meu freestyler tá forte Chama seu trevo de sorte É que eu cheguei na aldeia Num preço de sorte alheia Por isso que eu te quebro Estorço sua cara feia Eu faço a rima que incendeia Prefiro ver os ninja da folha Do que quem se perde na areia Quem se perde na areia Olha pra cê ver Não me engana O gás aqui tá caro No Brasil que nem banana Sabe por que meu mano Aqui eu sou um gênio Cê preocupado com folha Eu preocupado oxigênio É o oxigênio Por isso que cê passa mal Mas cê some que nem o gás Que sumiu lá em Manaus Por isso que eu te quebro Passa mal no caminho Será que é o ox de Manaus Ou será que é esse livinho Não MC Livinho Tanto faz Eu sou tipo Inderson Nunes Faço o que o governo não faz Cê sabe meu parceiro Por que que tô no renovo Eu tô pelos meus irmãos Pra ajudar meu povo É claro tem que ajudar o povo Meu parceiro Eu tô ligeiro Claro que eu ia ajudar Se eu tivesse um dinheiro Mas claro Meu irmão Que ainda não tenho a renda boa Mas devo minha energia Pro coração dessas pessoas Cê deve pra suas pessoas Eu devo pra minha coroa Minha obrigação é com o rap De vir trazer rima boa Sabe por que meu mano Hoje você é minha vítima Sua morte vai ser pedida Igual do Bolsonaro e o impeachment Eita Chuma de pog nesse chat Pra quem curtir o primeiro round Jesus apagados Muito obrigado Parabéns aos dois MCs A votação vai aparecer na sua telinha Neste exato momento Agora É o momento que vocês são os responsáveis Pra decidir Quem levou o primeiro round Um minuto na tela Vai Cê é louco O chat pegando fogo É assim que nós gosta Galera Interajam mano Interajam Muito obrigado Ofenismo Nove meses Conosco aqui na Twitch Pô mano Muito obrigado A todos os nossos inscritos Vocês são muito importantes Na nossa trajetória Certo mano E depois nós vamos falar Mais sobre isso 1 a 0 13 Terminou Começa о É Certo Yeah Yeah Yo Pode crir Pode crir Pode crir Pode crir Ah 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 Passa WM, cê chegou no primeiro round falando que era avalanche Olha pro cê ver como é que eu vou te bater e o seu corpo vai pra minha estante Tipo X ou me, sabe por que meu mano não é um ocult? Já falou que cê falou que é neve, o pique do Everest hoje vai virar um ice-gurt Na minha mão, olha pro cê ver como é que cê é breve Vai ser neve, sabe por que meu mano? Olha pro cê ver que agora eu te bato e não tem suporte Hoje você pode escolher se vai morrer pra fonsa ou vai morrer pro Jack Frost Pode crer né parceiro, o que eu já rimo é irrelevante Também queria cortar sua cabeça e aqui de São Paulo tem na minha estante Só que parceiro eu não quero mais isso, sabe por que eu lanço na parada? Porque você não tem conteúdo, uma mente vazia não vale de nada Então já chego fazendo freestyle e cê fala até de avalanche Só que não aguenta por isso que eu tô no deslanche e cê cai com apenas uma punch Por isso mesmo que eu chego fazendo, olha parceiro que cê passa mal Da hora que cê veio pra batalha eu venho com a rima que é improvisada, meio decorada falando de Manaus Para de gaguejar, que que é isso parceiro? Olha pro cê ver eu não quero pode A minha mente não tá vazia, mas o coração tá cheio de ódio Olha pro cê ver parceiro, como que você embrasa Se minha cabeça for pra sua instante eu vou ser o objeto mais inteligente da casa Claro que não vai ser o mais inteligente da casa, meu parceiro improvisado Cê vai ser o mais inteligente se for que nem Pelé, vai ser um poeta calado Por isso mesmo que eu quebro, bato aqui se voltar eu te bato de novo É porque você é Pelé, não conta gol, e trajetória só bom e amistoso Que gol e amistoso, deixa de ser feio parceiro no show Pode me chamar de Pelé, só que eu sou do rap, a Pelé é meu flow Cheio de flow e de atitude, olha pro cê ver parceiro que não entende essa parada Tá falando que eu sou poeta no silêncio, quem não escutou o silêncio não entende nada Esse é o Drizzi, vai morrer que nem o Frieza É o Pelé e arrima bem, mas ele se perdeu na brisa Por isso que eu mato, eu lanço no artefato Olha parceiro que eu vou fazer no minha rima, um salve pra nata, fechei o contrato Fechou um contrato com quem? Eu não quero comprar a sua alma Porque não vale de nada, alma de sangue ruim, MC ou quebro na palma Cê falou dar na brisa, já que cê citou o Pelé Olha pro cê ver, não pode pá, cê tá querendo curtir a minha brisa? Vem cá Não quero curtir sua brisa, nem roubar sua brisa, parceiro fica desse lado Quero fazer minha rima e ser real, fazendo o meu improvisado Por isso mesmo que eu quebro você, meu parceiro, cê se perde na onda Por isso que eu quero que é a minha renda no vagão, pra largar lá e andar de ronda Eita danado, palmas pra esse round no chat chula de Pog Tá maluco, velho? Primeira batalha da noite em alto nível Isso é BDA, certo? 6K de pessoas, mano, 6 mil Bora, família, bora bater 10 mil pessoas Só com vocês vamos conseguir, compartilhe E a votação vai aparecer na tela agora Legal, legal Hum, agora sim Muito obrigado, Orlando, Web Mandou um cheer aí, mano Satisfação Marco F89 se inscreveu por 2 meses Satisfação E Caixinhos 18 mandou um cheer de 7 bits Família Todo mundo aí que tá doando Todo mundo que tá se inscrevendo Eu vou tá dando um salve especial aqui Vocês são foda, mano Obrigado de coração Vamos que vamos Terceiro round no Cosa E aí? WN começa Dois versos agora, quatro vezes E quem quer terceiro round sanguinário? Grita SANGUER DJ do França O mais bravo da fruta Yeah, 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 yeah Então vai ó Primeiro, segundo, terceiro round Um salve para a massa da cultura underground Primeiro, segundo, terceiro round Um salve para a massa da cultura underground Vendo o 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 É que eu pego esse clima Energia positiva da plateia Seu coração tem ódio Essa que é a sua ideia Por isso mesmo aqui cê não compete Seu coração tem ódio Eu sou a Katsuki Que dele eu tenho sete Cê tem sete o que? Deixa de ser feio Olha pro cê ver Meu parceiro agora eu sou rei Porque eu vou dar o play Com essas rimas aqui de caderno Hoje você é o homem mais gritado do inferno Eu não sou mais gritado do inferno Isso é verdade Você é o rei da moeda E eu sou o rei da humildade Por isso mesmo Eu faço free Não adianta você ser milionário E não ser humilde pra dividir Deixa de ser feio negão Você tá falando merda Judas falava isso E se vendeu por moeda Olha pro cê ver Que que cê tá falando Meu parceiro não é feia Hoje você não vai sentar na minha ceia Só que eu não sou vendido Eu sou nato rimador Porque moeda tem preço Mas meu freestyle tem valor Ó Então já vaza Que hoje eu me sinto em casa Que eu sou da Tiradentes E já dou um salve pra nada Eu não coloco valor Sabe por que? É razoável Até porque o meu amor Freestyle é imensurável Sabe por que? Parceiro Meu parceiro é essa alena Sou freestyle E não tem valor Não tem grama nem pena Meu freestyle não tem grama nem pena Cê tá certo Só que meu freestyle é uma poeira no deserto Por isso que cê tenta passar dessas fases Não se contentou com o deserto Não vai alcançar o oz É poeira de deserto Isso que cê falou Olha pro cê ver Meu parceiro agora deu caô Poeirinha do exército Hoje macho treta Eu sou príncipe da péssia Você foi pra minha apulheta Meu Deus do céu Palmas pra essa batalha Tá maluco papai Chuva de pogue Pra quem gostou desse terceiro round Por favor Vamos 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 Na sua tela vai aparecer a votação E eu quero geral participando Vamos que vamos Quem levou o terceiro round WM ou Drizzy Você decide Valeu Rapaz Ficou pegado hein Saudade né Trocação tio Do começo ao fim Moleque mano Tá mil grau Vamos lá Luana Salve salve Luana Mais uma inscrita Mais uma índia pesada Nossa tribo Ó Um recadinho especial Você que tem Amazon Prime Tem direito a se inscrever Gratuitamente Em qualquer canal da Twitch Escolha a BDA E se inscreva mano Vamos que vamos hein E quem levou o terceiro round WM Palmas pro Drizzy hein família Representaram muito Cê é louco tio Quem me viu Quem me viu Quem me vê 30 mil Na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós de Playboy Diz E você Tchau